Estamos ao vivo e hoje você vai aprender a respeito do uso de primobolã por mulheres. Será que vale a pena fazer esse uso? Por que do uso do primobolã em mulheres? Quais são os cuidados que a mulher tem que ter ao utilizar a primobolã? Você profissional da saúde, vale a pena você prescrever primobolã para uma mulher? É isso tudo que você vai aprender nessa live. Essa live faz sentido para você, então fica comigo meu amigo, fica comigo minha amiga até o final dessa live porque nós vamos conversar coisas muito importantes do uso do primobolã, principalmente por mulheres. Essa live faz sentido para algum amigo, para alguma amiga? Existe um aviãozinho aqui embaixo, bem aqui embaixo no canto inferior direito. Dispare esse aviãozinho para essa pessoa e fala, assista essa live do Dr. Jorge para você entender a respeito do uso do primobolã, famoso metenolona. Pessoal, então vamos destrinchando aqui, enquanto o pessoal vai entrando, a respeito desse uso. Esse uso é desse uso de primobolã, que tecnicamente, o nome técnico acaba sendo metenolona. Para você entender a respeito da metenolona, não tem jeito, pessoal. É importante, e eu sempre falo isso, é muito importante que você saiba também fatos históricos, para que você entenda de onde surgiu tudo isso, qual que foi a finalidade da criação de tudo isso, que você vai ver que começa a fazer sentido as coisas. O que acontece? Primeira coisa, pessoal, é você recorrer lá no sino médio, aulas de história, olha só, aulas de história, geografia, fazendo sentido dentro do seu entendimento a respeito do uso de esteroide. Então a gente vai lembrar daquele contexto da Guerra Fria. Então lembra que num período ali, pós Segunda Guerra Mundial, após ali o ano de 1945, havia um combate na Guerra Fria. Então aliados versus o eixo. Então houve uma vitória do grupo aliado, e dentro desse grupo aliado existia tanto os Estados Unidos, quanto também a União Soviética, que dentro, que fazia parte, eram unidos ali, eram aliados. Só que começaram a combater ali no período de Guerra Fria. Só que detalhe, era um combate físico, era um combate ideológico, era um combate de ideologias. Corrida armamentista, corrida ideológica, combates ideológicos, alfinetando um ao outro, criando corporações, criando ali armamentos, criando grupos de espionagem. Não existia a CIA, KGB, OTAN, COMECOM, planos de reestruturação de alguns países, tanto que estavam, os Estados Unidos estavam apoiando, e países que a União Soviética estavam apoiando, então existia essa guerra ideológica. E o bacana de tudo, que a criação dos diversos esteroides, ela dá uma amplificação nesse período de Guerra Fria, que, mais uma vez, não era um combate físico, era um combate ideológico. Principalmente, quando a gente pensa em combate ideológico, também em relação à mídia. Então, imagina ali, dentro, por exemplo, de uma Olimpíada, onde existia, né, todo esse combate ideológico. Então, por isso que também, devido também a uma corrida ali, para a criação de diversos medicamentos, em paralelo a isso, né, acaba sendo criados diversos esteroides também, que eram utilizados ali, né, no processo ali de, do esporte. Ok. O Primobolan também surgiu nessa época, na época ali da década de 60, mais especificamente no ano de 1960, por uma empresa chamada Esquib, que era uma empresa, né, norte-americana. E o Primobolan, ele acabou caindo no mercado, aí dois anos depois, óbvio que, como todo esteroide anabólico androgênico, não foi criado por um fim estético. Ele foi criado por um fim terapêutico, né, naquela época. Naquela época, era utilizado, por exemplo, o Primobolan, que é a Metenolona, era utilizado para quadros de caquexia. Então, lembra que o indivíduo, dependendo da doença que ele tem, ele entra num estado extremamente de consumo da massa magra. Então, é importante a gente administrar um esteroide, que são derivações diretas ou indiretas da testosterona, nesse indivíduo, para ele voltar, né, ter o ganho de massa. Afinal, massa muscular não está relacionada somente aí ao processo de estética, de autoestima, de ser gostosão, fortão. Não, massa muscular, estou falando de autonomia, força muscular para levantar, para pegar alguma coisa aqui na estante, para ir ao banheiro e etc. Então, existem quadros patológicos que esse indivíduo, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, idosos, enfim, vão cursar com o processo de perda de massa muscular. Então, muito bem-vindo à utilização de um esteroide, que mais uma vez, como eu falei, há modificações diretas ou indiretas da molécula de testosterona. E como que surge a molécula do primobolã? Que mais uma vez, tecnicamente, a gente chama de metenolona. Pessoal, não tem jeito. É a gente voltar na farmacologia, para a gente entender. Eu não quero dar o peixe aqui para você. Eu quero te ensinar a pescar. Porque uma vez que você sabe pescar, você tem uma compreensão de raciocínio, de raciocínio até clínico. Pessoal, olha só. Pega a molécula de testosterona. Essa molécula de testosterona, basicamente, ela sofre duas vias de metabolização. Ou ela sofre um processo de aromatização, que ela é convertida em estradiol. Ou ela sofre um processo de redução, onde ela é convertida, ela é reduzida e ela é convertida em DHT, a famosa diidrotestosterona, que basicamente é a testosterona recebendo uma dupla ligação. E o bacana é o seguinte, quando essa molécula de testosterona, ela se transforma em diidrotestosterona, passando a ser reduzida, e tendo essa dupla ligação, ela aumenta a força de ligação no receptor androgênico. Então, por isso que a gente diz que a molécula de diidrotestosterona é mais androgênica do que a molécula de testosterona. Perfeito. O primobolan, ele é um derivado de DHT. Então, a partir dessa molécula de DHT, você modifica ela, vai fazer algumas modificações que eu vou te explicar para que você entenda. você faz algumas modificações para que mexa na razão anabólica, para que mexa na razão androgênica. Vamos dar a primeira modificação do primobolan. Pegue essa molécula de diidrotestosterona. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar um grupamento metil no carbono 1. Grava para mim. Toda vez que você coloca um grupamento metil no carbono, que você coloca um grupamento metil na molécula, você faz uma resistência ao metabolismo do fígado. Porque imagina o seguinte, essa droga, vamos pensar numa droga oral, engolir ela aqui. Então, eu ingeri essa droga. Quando ela chega lá no fígado e ela vai ter um primeiro metabolismo, imagina o fígado, vai tentar destruir ela. Então, se ela resiste, o fígado tenta destruir, ela recircula. Então, se ela recircula, se ela tem essa possibilidade de recircular na sua corrente sanguínea, ela tem a possibilidade de atingir cada vez mais receptores, e ter, obviamente, uma amplificação da sua ação. Então, se essa molécula de DHT, de hidrotestosterona, recebe um grupamento metil no carbono 1, eu chamo ela de um 17-alfa-alquelado? Não. Pegadinha. Primobolan não é um 17-alfa-alquelado. Por isso, que o Primobolan, em comparação aos 17-alfa-alquelados, oximetolona, oxandrolona, estanozolol, ele não tem um efeito tão hepatotóxico quanto os 17-alfa-alquelados, principalmente orais. Então, essa é uma característica do Primobolan. Segundo a modificação do Primobolan, você vai colocar uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2. Toda vez que você coloca uma dupla ligação entre esses dois carbonos da molécula, derivada da molécula de testosterona, você diminui a atividade estrogênica. Afinal, ela não sofre a ação da enzima aromatase e você diminui a atividade androgênica. Então, isso acaba sendo muito bem-vindo, por exemplo, em mulheres. Veja bem, se você administra uma molécula de testosterona numa mulher, tem um efeito anabólico? Opa! Mas, ela carrega um grande efeito androgênico. Então, de repente, naquela patologia, para aquela paciente, numa mulher, isso às vezes não é bem-vindo. Essa mulher, ainda que ela tenha um benefício do ganho da massa, por exemplo, ela vai começar a virilizar, ela vai começar a ter mais acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, ou crescimento de pelos, clitoromegalia, vai ficar igual um pintinho, vai engrossar a voz, dentre outras características. Então, imagine eu modificar essa molécula para justamente a gente mexer nessa razão anabólica androgênica, para deixar ela mais anabólica e cada vez menos androgênica. Então, essa acaba sendo uma das modificações do primobolã. Colocar uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2 para diminuir o efeito androgênico, diminuir o efeito estrogênico, e ao colocar essa dupla ligação entre o carbono 1 e 2, eu resisto ao metabolismo intracelular. Afinal, existe uma enzima muito famosa, chamada 3-hidroxesteróide desidrogenase, que, digamos que ela destrói, ela metaboliza rapidamente o esteroide. Então, se eu colocar essa dupla ligação, eu resisto a esse metabolismo. Então, eu permito que a droga seja mais anabólica. Pronto, formamos a molécula de primobolã. Por isso que ela é considerada uma droga relativamente segura, uma droga inteligente. Por quê? Porque ela tem essas características, e principalmente, uma droga que não tem um efeito tão hepatotóxico, muito anabólica, pouco androgênica, de fácil administração. Só que aí, foi passando, teve essa criação lá na década de 60, caiu no mercado, como eu te falei, tratamentos aí de caquexia, crianças que precisavam ganhar peso, mulheres que precisavam ganhar peso, quadros de osteoporose, ou osteopenia. Afinal, existe receptor androgênico no osso também. Outra coisa, existem pessoas que precisam fazer terapia com corticoterapia. Elas precisam fazer tratamento com corticoide. Altas doses de corticoide. Se você não sabe, corticoide, obviamente, tem um efeito anti-inflamatório, só que ele tem alguns efeitos colaterais. Ele tem uma ação proteolítica, então por isso que ele pode perder massa muscular. Ele pode cursar ali, como perda de massa óssea. Ele pode causar uma afinação, um efeito ali de afinar, o tecido cutâneo. Então, muito bem-vindo também, o uso do primobolã, ou algum outro esteroide, dentro desses quadros aí, de pacientes. Sei lá, um paciente que está com artrite reumatoide, precisa usar corticoide aí em doses elevadas, talvez seja muito bem-vindo um esteroide nesse cara. Só que aí, depois da década de 60, 70, principalmente na década de 90, as empresas, devido às mudanças das indicações clínicas do FDA, as empresas, os escândalos, nas Olimpíadas, as empresas, tanto da União Soviética, quanto as empresas norte-americanas, começaram a ficar muito desmotivadas, com aí, o desenvolvimento, e a produção de esteroide. Não dava tanto lucro, estava caindo no uso abusivo, por pessoas aí, usando de forma recreativa, criando escândalos, dentro de Olimpíadas, imagina a Olimpíada, que tinha uma visibilidade mundial. Você acha que eu, como empresa, quero o meu nome manchado, com um cara aí, usando esteroide, falando que ele trapaceou, que ele ganhou, vai ter que perder medalha? Eu quero não. Então, por isso que as empresas começaram a ficar muito desmotivadas aí, depois da década de 70, 80. Então, por isso que foi caindo, né, o uso, né, foi caindo em desuso esses diversos esteroides, inclusive, o Primobolan. Hoje, a gente encontra o Primobolan, de forma lícita, em alguns países, produzidos pela Bayer, né, então você consegue sim, em alguns países, países europeus, por exemplo, produzidos aí pela Bayer. Aqui no Brasil, a gente encontra sim, o Primobolan, basicamente, de duas formas. No mercado paralelo, então, ou seja, você vai comprar aí, normalmente, produtos que vêm do Paraguai e tem fontes, seja na China, na Índia, ou a produção realmente paraguaia, ou você encontra na farmácia de manipulação. A forma mais comum do Primobolan, né, da metenolona, é na forma de enantato, que tem o seu uso injetável, normalmente vem numa apresentação de 100mg por ml. Então, tem 100mg de enantato de Primobolan a cada 1ml de produto. E isso pensando no injetável. Então, o que que acontece? Esses produtos, como eu falei, aqui no Brasil, pensando no injetável, você consegue, através do mercado paralelo, no contrabando. Tem algumas farmácias que fazem, né, medicamentos injetáveis, que conseguem produzir o Primobolan. Só que, já te adianto, muito caro, e não tem tanto lucro, não tem tanto interesse, né, da própria farmácia em produzir isso. Ok? Você não acha na farmácia convencional. Só que você acha na farmácia de manipulação. Só que o Primobolan, né, a metenolona, de forma oral. Você toma, você engole. Só que aí não é enantato, é acetato. Acetato de Primobolan. Tem uma boa efetividade? Tem, né? Tem, sim. Uma absorção ali, entérica, uma absorção também, parcialmente, linfática. Tem, sim, um resultado, pensando nas características, aí, do Primobolan. Só que, deixa eu contar pra vocês aqui, alguns prós e contras, né, dessa droga, né, pra que a gente consiga aí dialogar e você entenda e talvez eu consiga mudar aí sua opinião sobre o uso do Primobolan. Bom, eu como médico, né, eu não posso falar aqui pra você, não, usa do underground, que dá, não dá nada. Não, dá, sim. Dá, sim. A gente tem que pensar o seguinte, você recorreu ao mercado paralelo, você já tá correndo um risco. Você pode ter certeza, você pode ter certeza, você pode apostar o seu toba, que vai ter alteração. Vai ter. Seja qualitativa, seja quantitativa. Perfeito? Que que é isso, doutor Jorge? Você pode comprar um Primobolan, vamos lá, você comprou lá da X-Farma, sei lá, tô inventando o nome aqui, X-Farma. Tá lá escrito, enantato de metenolona, 100 miligramas por ml. Um bujãozinho lá, você vai comprar um vialzinho lá de 10 ml. Ok. Pode ter alteração qualitativa. Que que é isso? A troca do esteroide. Então, pode ser que você não tá usando o Primobolan, tá? Outro esteroide ali. E é o que mais acontece. Por quê? O Primobolan é o esteroide, um dos mais, se não o mais, caro. Fazer um esteroide, né, pensando ali, a nível da empresa, não tem muito segredo, né? É você pegar um soluto e um solvente, que normalmente esse solvente é em meio oleoso. Diferente, por exemplo, do estanozolólico, tem o meacoso, tem alguns estanozolólicos também que é em meio oleoso, mas via de regra, o Primobolan é um meio ali oleoso. Então, você pega, junta o soluto com o solvente, envasa isso, opa, manda na mão do consumidor final. Tudo bem. O que que acontece? Se é uma coisa ilícita, né, uma coisa assim, que não é permitida, você acha que eles vão mexer ou não vão mexer? É lógico, é lógico, afinal, tem que ter um lucro. Esteroide, bota uma coisa na cabeça de vocês, pro traficante ali, não dá lucro. É muito pouco por um risco muito grande. Normalmente, normalmente, escuta o que eu tô te falando, normalmente, produção e distribuição de esteroide tá ligado ao tráfico de drogas. Isso sim, dá, dá, dá lucro. E digo mais, e digo mais, ser pego com esteroide vendendo é pior do que ser pego com cocaína. Você responde por dois crimes, né, um crime contra a saúde pública, afinal, você tá vendendo um medicamento falsificado e você tá também traficando, né, diferente de um cara que tá vendendo cocaína, o usuário já sabe que é uma bosta, entende? Então, você tá vendendo um medicamento que tem uma indicação médica, né, então, dá, B.O. E, como eu falei, o lucro é muito baixo, então, normalmente, tá associado com tráfico de drogas, com contrabando. Mas, enfim, não é a minha discussão, eu não tenho experiência pra dialogar a respeito disso, mas, é importante que você saiba. Então, obviamente, o cara que produz, o cara que transporta até chegar na mão do consumidor final, tem que ter lucro, lucro atrás de lucro, lucro atrás de lucro. então, eles são bobos, já é uma coisa ilícita, já é uma porcaria, o cara vai fazer uma troca, então, normalmente, ele coloca um propionato de testosterona, normalmente, porque o propionato é muito barato. Então, ao colocar um propionato de testosterona, e chega, por exemplo, grande Rodolfo Tamborim, cara, live sensacional lá no Farfit Cash, parabéns, cara, acompanhei demais lá. é, e ó, underground, nós somos underlabs. Cara, ó, na verdade, é, chegando na mão do consumidor final, e como eu falei, pelo fato do primobolan, do enantato de metenolona, ter uma baixa androgenicidade, e um alto anabolismo, óbvio que isso tem o interesse do uso feminino. Claro, a mulher, ela quer ter o ganho de massa sem ter os efeitos colaterais, né, tão expressivos. Então, essa mulher, ela vai, com toda boa vontade, o coach passa pra ela ali, tomar, é, um ml uma vez na semana, ou, zero, três, dividido três vezes na semana, enfim, ela começa a tomar. Só que, vamos supor que ela está usando o propionato de testosterona, na verdade. Ela tem um resultado de ganho de massa, bumbum grande, pernão? Tem. Só que, às custas, de muitos colaterais, ela está pagando um preço alto, entende? E que, até essa semana, nós temos um grupo que são alunos, meus alunos, do curso Inteligência Anabólica. É um grupo chamado Esquadrão Anabólico, que é um grupo fechado. Eu coloco todos os casos clínicos que eu atendo lá, para a gente discutir. Até essa semana, eu discuti, chegou para a gente uma menina virilizada, que ela relatou que estava em uso de primobolã, só que a texto veio muito alta. E sendo que primobolã não é entendido como texto no exame. Então, a texto dela vem 945 nanogramas por decilitro. Então, a gente entende que, e supõe, que ela estava usando testosterona em vez de primobolã. Então, a menina tem resultado? Tem, só que as custas de muito colateral. E como eu falei, vai vir mexido, ou qualitativamente, ou quantitativamente. Pode ser que tenha primobolã, só que pode vir subdosado. Entendeu? Por quê? Para diminuir custos, para diminuir custos para quem fabrica. Então, às vezes, você está lá numa apresentação, prometendo uma apresentação de 100mg por ml, só que, na verdade, às vezes tem 50, tem 30, tem 20mg por ml. Óbvio que o resultado vai ser aquém do que você está esperando. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que é importante você que busca no underground, ou seja, no mercado paralelo, esses esteroides, porque o cara, às vezes, bate no peito e fala o seguinte, não, mas o meu laboratório que eu compro, eu verifico lá no QR Code e bate. Migão, como que esse produto chegou para você na sua mão? Cara, isso aí vem do Paraguai, tem que passar pela barreira, isso aí vem dentro de pneu de caminhão, imagina quanta alteração térmica, pressórica, isso aí passa. Os caras vão falsificar o QR Code, tudo é a base de lucro, tem metal pesado ali, pergunta para o Dr. Rodolfo, quais são as consequências de você botar metal pesado para dentro do corpo em altas dosagens, então, isso vai ter comprometimento aí do seu estado de saúde e dentre outros, outros comprometimentos. Então, pessoal, tome muito cuidado ao recorrer ao Underground para buscar o Primobolan. Por quê? É praticamente certeza, não estou descredibilizando empresas paraguaias, mas como que isso chega na sua mão, você consumidor final que está no interior do país? Cara, das mais péssimas condições. Só que aí existe a forma lícita de você buscar o Primobolan na forma de acetato de metenolona que você vai pegar na forma oral na farmácia de manipulação. Tem eficácia? Tem. Pensa em todas aquelas características que eu te falei. Só que aí a gente esbarra num contra aqui. Ó, o custo. Muito alto. Muito alto. vale a pena? Não sei. É importante a gente individualizar cada paciente. E, obviamente, como eu falei, existem farmácias que vão fazer, vão fabricar sob prescrição médica esse Primobolan na forma de enantato de metenolona, que é a forma injetável, intramuscular. Só que acaba sendo mais raro. Outros países vão produzir pela Bayer o Primobolan na forma de enantato de metenolona de forma injetável. Meia vida. Vai variar em torno de cinco dias a forma de enantato e em torno de seis horas a forma de acetato de metenolona, que é o oral. Por isso, vai fazer em três dosagens tomadas três vezes ao dia. Normalmente, pessoal, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Toda vez que você faz esteroide oral, para que você otimize a absorção, é bacana você fazer em jejum, tá? É sempre você tomar de estômago vazio. Na prática, na prática, eu confesso que muitas vezes, quando o paciente tem uma indicação, eu passo junto com uma refeição. Por quê? Falta de adesão do paciente, porque é foda ele lembrar de tomar três vezes, quatro vezes ao dia, ter que tomar de estômago vazio. E às vezes é um paciente que não tem regularidade, né? Então, às vezes a gente passa junto com uma refeição importante, porque aí é mais fácil o paciente lembrar. Mas, teoricamente, teoricamente, lembra que esteroide, ele tem uma característica lipídica, né? Então, se você come junto, poderia ter uma solubilidade ali na refeição, lembra que semelhante, dissolve semelhante, e você tem uma leve perda ali, né? do esteroide junto com a refeição que vai ser digerida, né? Só que acaba sendo, digamos que, não ficaria tão comprometido o seu resultado, mas já que é um produto mais caro, vale mais a pena, se você tiver regularidade, fazer isso sempre em estômago vazio, lógico, com acompanhamento médico, não tem outro jeito, beleza? Bom, a gente, pensando no uso do primobulano, toda vez a gente comenta que esteroides anabólicos androgênicos, eles têm várias características, né? Características aí, tanto relacionadas ao anabolismo, ou seja, ao ganho de massa muscular, e também ao androgenismo, ou seja, ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, né? Que, né? um aumento de pelos ou queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, desenvolvimento de espinhas, virilização, clitoromegalia, engrossamento de voz, então, existem essas relações, você vai ver o cara falando sempre assim, olha, tal esteroide, ele é tanto anabólico e tanto androgênico, isso é algo muito teórico, como que foi feito isso na prática, nos estudos? Lá no passado, lá no passado, tiveram alguns estudos que foram feitos em ratos, né? Pra descobrir qual que é o efeito anabólico, qual que é o efeito androgênico de cada esteroide, então, pegaram uma pancada de esteroide administrado em ratos, então, eles pegaram o músculo levantador do ânus, do rato, e a parte ventral da próstata desses mesmos ratos, então, pegaram o ratinho, deu esteroide pra ele, esperou um tempo, depois pegou quanto que agora tá pesando o músculo levantador do ânus, quanto que agora tá pesando a parte ventral da próstata, então, começaram a fazer essas relações, né? Se cresceu muito, se cresceu muito o músculo levantador do ânus, tem autoanabolismo, se cresceu muito a parte ventral da próstata, do ratinho, tem autoandrogenismo, só que isso, pensa bem, é complicado, porque existem alguns vieses disso, primeiro, a gente tá falando de um modelo animal, né? Então, a gente comparar um rato com um humano, a gente tá fazendo essa extrapolação, então, isso é um erro, segunda coisa, o músculo levantador do ânus, tem característica histológica totalmente diferente, por exemplo, do seu quadríceps, né? Em termos de quantidade de células, Tipo de célula, mionúcleos, enfim, tem característica histológica diferente, né? Então, o que que hoje a gente leva muito mais em consideração desse efeito anabólico, desse efeito androgênico? Resposta individual, existem pessoas que têm uma maior sensibilidade do que as outras e dose. Então, ainda que você está na sua mão, tá sendo administrado, por exemplo, por um profissional, num paciente que às vezes precisa fazer esse uso, ele tá sendo administrado um esteroide que, teoricamente, ele é menos androgênico, óbvio que você chuchar dose, é uma dose muito alta nessa pessoa, ela vai colher colaterais androgênicos. Por quê? Por causa da dose. Perfeito? Então, ó, leva sempre isso em consideração. Individualidade, às vezes tem pessoas que são mais responsivas do que as outras e leva em consideração a dose. Esqueça um pouquinho a questão teórica dos esteroides. Então, lembra sempre de que isso vai te nortear, tá? Então, do primobolã a gente espera, ainda que ele tenha uma baixa característica androgênica, a gente espera colaterais androgênicos pensando na individualidade, pensando na dose. Perfeito? Minha opinião, sempre faça isso de forma orientada, né? Se você é profissional, então, muito cuidado ao prescrever isso, né? Então, isso tem que ter uma certa experiência ao prescrever. Então, tem as indicações do ponto de vista clínico, ainda que o primobolã, né? O enantato de metenolona ou acetato de metenolona não tem muitos estudos em humanos, tá? Tem mais estudo animal. Então, por isso que a gente acaba tendo esse receio. É um produto caro, é um produto que, quando é recorrido no mercado paralelo, tem essa, né? Essa dúvida, né? Essa insegurança. Por isso que, pensando na segurança da paciente, eu, particularmente, profissionalmente também, quando a paciente tem indicação, eu prefiro a oxandrolona. Fechou? Por todas essas questões que eu conversei com vocês. Primobolã é uma droga ruim? Jamais! Só que, botando tudo na balança, a oxandrolona acaba tendo mais segurança, até porque está em fase 4, né? de estudo clínico. Então, sabe-se tudo da oxandrolona. Dose de efetividade, dose de toxicidade, efeitos colaterais, indicações clínicas, sabe tudo da oxandrolona porque foi passado tanto de fase pré-clínica para fase clínica, 1, 2, 3, 4. Então, por isso que ela tem uma maior segurança. Perfeito? E lógico, né, pessoal? Não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui, só estou passando informação, mas também não estou demonizando. Lembra que isso tudo, né, esses esteroides anabólicos androgênicos, eles são aí medicamentos, são medicamentos muito utilizados, né, dentro da prática clínica. Muitos pacientes iriam se beneficiar desse uso se fossem bem indicados, né, se os profissionais tivessem esse tipo de conhecimento. Beleza? até hoje nós comentamos lá no grupo esquadrão anabólico, eu mandei um exame lá de uma menina que vem em uso de boldenona e eu viro pro pessoal, falo, ó, me dá um diagnóstico aí, eu sou carrascão, falo, ó, me fala o que que tem aí, esse exame tá certo, não tá, você espera, o que que você encontra de erro nesse exame? Aí o pessoal vai dialogando aí e a gente tá crescendo, né, e criando aí uma comunidade de desmistificação, né, isso aí, vamos dar uma olhada aqui nas perguntinhas pra gente trocar uma ideia. Vamos lá, pensar o seguinte, hum, estou com 32% de BF, né, tá alto pra homem, vixe, e queria fazer um ciclo de GH, quantos Wi são necessários meus filhos, vamos lá, não, não mexe com isso não, vamos lá, pensa no GH o seguinte, ó, vamos destrinchar isso aqui, porque se você não aprender agora, eu acho que vai aprender mais não, GH é um hormônio que eu produzo, você produz, ela produz, fulano produz, lógico, tem pessoas que tem deficiência, né, desse GH, já que, aparentemente aqui pela foto, você é um adulto, né, um homem adulto, o GH não vai ter tanto uma função de crescimento em você, como tem numa criança, então a gente entende o GH muito mais como um hormônio de regeneração, reparação, do que um hormônio de crescimento na criança, né, ainda que ele tenha o nome hormônio do crescimento, mas vamos tentar, deixa eu tentar explicar pra você aqui como que funciona o GH, você vai ter que lembrar daquele eixo, hipotálamo, hipófise e fígado, existem duas formas de você produzir o GH, duas formas, vamos pensar em uma produção endógena, eu estou produzindo, primeira forma, o seu hipotálamo, ele produz um hormônio chamado GHRH, que é o Growth Hormone Releasing Hormone, ou seja, hormônio liberador de hormônio de crescimento, que vai agir lá na hipófise, produzindo o GH, o famoso hormônio GH, só que o GH, ele tem sua ação, opa, tem sua ação, só que ele precisa passar pelo fígado e dar um estímulo pra produção de GF1, né, o que é o hormônio, o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, e existe uma segunda forma de você produzir o GH, quando o seu estômago tá vazio, né, existe algumas células especializadas ali no seu estômago, chamado, células Epsilon, né, que produzem um hormônio chamado grelina, por isso que no inglês você vai ver que grelina tá escrito assim, ó, GH-RIN, né, então, começa sempre com GH, a portuguesando, a gente tira GH e coloca G-R-E, né, GRE, grelina, mas enfim, a grelina, ela é produzida quando o seu estômago tá vazio, né, por isso que ela faz parte daquele sistema orexígeno, ela dá uma sensação de fome no hipotálamo, mas ela tem receptor da grelina ali no, na hipófise, na pituitária, que vai sinalizar pra produção de GH, então, tem essas duas formas endógenas, lógico que, de forma fisiológica, existem fatores que estimulam a produção do GH e fatores que inibem a produção de GH, mas fisiologicamente, falar em situações normais, esses fatores vão estimular a produção, beleza, GH tem sua função? tem, vou destacar uma função aqui de catabolismo do tecido adiposo, né, então ele estimula triacilglicerolipase, lipase hormônio sensível, que vão ali, é, trabalhando no processo de perda da gordura, emagrecimento. Esse GH passa, né, pelo fígado, dá uma resposta no fígado ali na produção de GF1, e esse GF1 tem um efeito de sinalizar o crescimento tecidual, né, vamos colocar ali, pensa na nível estético, a hipertrofia muscular. GH, quando é produzido, e GF1, quando é produzido, e por esse estímulo do GH no tecido adiposo, né, criando, liberando ali aço graxo livre, esses fatores começam a fazer feedback negativo com o eixo, inibindo a produção de GH, né, pela produção ali da somatostatina, né, que vai inibir a produção de GH. Então, isso tudo fisiologicamente. A obesidade, porque se tá obeso, possivelmente, 32% de gordura, tá obeso. A obesidade é um fator que já por si só já vai inibir a produção endógena do GH, né, existem alguns efeitos pra isso, né, a gente pode pensar que o obeso, ele tem uma maior liberação ali de de aço graxo livre, né, na corrente sanguínea, por isso a piora do perfil lipídico. O obeso tem uma hiperinsulinemia por resistência à insulina e tanto insulina quanto GH são hormônios antagônicos, se um aumenta o outro diminui, então, de forma endógena, o obeso, ele tem uma diminuição do GH. Ótimo. Foi visto, até mesmo em alguns estudos, e isso tem aula, né, tanto lá no curso Inteligência Anabólica, foi visto em alguns estudos, né, de um possível tratamento de reposição de GH na obesidade. Foi visto que tem, sim, uma efetividade, uma efetividade aí no ganho de massa e na perda da gordura, não alterando peso. Vamos lá, nós somos acima da média aqui. Não, 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 pensa aí que perda de peso e emagrecimento é a mesma coisa, né, então você tem ali uma manutenção do peso, porém com perda da gordura e aumento de massa muscular. Só que foi visto, pessoal, que foi uma perda tão ridícula, tão ridícula, mas tão ridícula, que, cara, se você fizesse uma restrição calórica e aumentasse ali o gasto calórico através do exercício físico, você conseguiria isso mais fácil e, obviamente, né, você tem que levar em conta o custo do GH, né, se pegar um size em ampula de 60i, que é 20 miligramas, tá em torno aí de 1.200 a 1.500, vai variar de farmácia pra farmácia, então, e os estudos foram usados 4i, então você pensa duas vezes isso, de 2.400 a 3.000 por mês, pra você ter uma perda tão ridícula de gordura, vai treinar, vai fazer dieta, vai fazer restrição calórica, muito mais negócio, por isso que no processo de emagrecimento, o GH, ele tem um custo-benefício muito ruim, não que não seja um hormônio bacana, só que é um custo-benefício muito ruim, que eu não recomendo fazer aí, meramente, pro processo de emagrecimento, fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui na outra pergunta, vamos lá, quanto tempo utilizar até fazer TPC? Utilizar o que? É esteroide? Não entendi, vamos pensar assim, vamos, deixa eu reformular essa pergunta, quanto tempo, é, quanto tempo utilizar até fazer uma TPC? Ah tá, quanto tempo você deve fazer um ciclo? Vai depender, né, de critério médico, né, não sei se você precisa, se você não precisa, mas via de regra, né, pensando em, no primobolão, pensando em uma segurança de pressão de primobolão oral, é, atendendo a características ideais de esteroide, ser muito anabólico, pouco androgênico, fácil administração, pensando em oral, meia vida curta, tempo de depuração curto, e tempo curto de utilização, até uns dois meses aí, pensando no oral, lógico que cada caso é um caso, cada caso é um caso, né, e o processo de TPC é muito discutível, né, eu não gosto desse nome TPC, terapia pós-ciclo, porque remete a algo muito protocolizado, ou seja, o que é pro João é pra Maria, o que é pra Maria é pro Sebastião, não, é você individualizar cada tratamento, cada tratamento, né, pensando em mulher, a gente não faz a TPC clássica, né, igual faz no homem, mulher não faz TPC, né, o conceito de TPC, o que é o conceito de TPC no homem? A restauração dos níveis endógenos de testosterona, né, devido a reativação do eixo HPT, na mulher, você reativa o eixo HPT? Não, não reativa ele, ele por si só, ele já vai, o eixo HPO, já vai sendo restaurado, na mulher é um pouquinho diferente, na mulher, vamos supor que a mulher ciclou, a mulher aí chegou pra mim, vamos supor que a sentou aqui na minha frente, né, e me relatou que fez um ciclo de XPTO e, de XPTO, e, e agora ela está, né, pretendendo descontinuar isso, essa mulher, você concorda comigo que, independente do que ela estava usando, lógico, você vai levar em consideração o que, e vai levar em consideração a dose, né, e os colaterais, lógico, mas, pensando aqui a nível teórico, ela tem uma maior carga androgênica, certo? Que isso, de certa forma, tem um efeito nela e tem efeitos benéficos, vai ter uma melhor libido, vai ter um melhor estímulo sobre a massa muscular, vai mudar a composição corporal, ela vai se sentir mais disposta, ainda que possa estar cursando com alguns colaterais, ótimo. Então, essa mulher, se você descontinuar de uma vez, ela vai sofrer, ela vai sofrer esse déficit, essa retirada dessa carga androgênica, então, por isso que vai jogar lá embaixo o libido, pode ter um efeito androgênico até de rebote, né, devido a ocupação de receptores androgênicos por outros, outras classes de esteroides, seja glicocorticoides ou mineralocorticoides, mas esse é um assunto mais avançado, é, então, ela vai sofrer, então, normalmente, o que a gente faz com a mulher? tira o esteroide e coloca ali uma textuzinha transdérmica, né, baixinha, só pra manter ali uma cargazinha androgênica, né, porque, pra ela manter ali uma boa saúde sexual, uma boa função cognitiva, depois você descontinua isso, né, mais pra frente, isso, óbvio, acompanhando ela com alguns exames, beleza? Então, é um pouquinho diferente do que se faz no homem. Nossa, tem umas perguntas aqui. Não, vou nem falar nada, não. Josi Martins, mulheres podem fazer reposição de testosterona com androgel? A minha está 10. Josi, o negócio é o seguinte, vamos lá, testosterona em mulher, é algo que é muito discutido, muito discutido. Sociedades, por exemplo, de endocrinologia vão falar uma coisa, sociedades, por exemplo, de climatério vão falar outra. Vamos tentar contextualizar aqui. Você, né, mulher, você produz testosterona? Lógico, né, e você tem três formas de produção de testosterona. Ou a nível ali do seu ovário, né, lembra que tem o estímulo da E do LH na célula da teca pra converter desde o colesterol até nos andrógenos, tanto testosterona quanto androstenediona. Você tem uma produção ali na suprarenal e você tem uma produção periférica, ou seja, no resto do seu corpo. Então, 25% ovário, 25% adrenal, 50% conversão periférica. Ótimo. Então, se você produz, você concorda que esse hormônio é importante pra você. E detalhe, e detalhe, coisa que a galera não leva em consideração. Você, mulher, você tem mais testosterona do que estradiol no seu corpo. Nossa, doutor Jornal, mas eu achava que estradiol é o hormônio de mulher. Não. Estradiol, eu como homem produzo, você como mulher também produz. Só que ele tem uma importância maior pra você do que pra mim. Não que ele não seja importante pra mim. Até porque ele vai mediar seus caracteres sexuais secundários femininos. Já a testosterona, eu produzo como homem, você como mulher produz. Só que ele tem uma importância maior pra mim. Não que não seja importante pra você. Só que a formação do estrogênio é do estradiol é só a partir da testosterona. Então, testosterona está em nanograma no seu exame. Você pode ver que o estradiol está em picograma. Então, pensando na casa decimal, você está com mil vezes mais testosterona do que estradiol. Mas, enfim, vamos lá. Testosterona em mulher. você produz. Obviamente, tem a importância pra você. Desde manutenção da massa muscular, manutenção da massa óssea, estabilidade de humor, tem ação central, tem ação na sua saúde sexual importantíssima. Só que o negócio é o seguinte, qual que é o BO disso? É um hormônio importante? É. Só que, quando você faz um exame de testosterona na mulher, então, você dosa, por exemplo, testosterona total, testosterona livre, os mais clássicos, lógico, tem testosterona salivar, tem outras formas de dosar testosterona, mas, pensando nos clássicos, o exame de testosterona na mulher, ele é bom pra falar que a testosterona tá alta. Pensa, por exemplo, numa mulher que tem SOP, tem síndrome dos ovários policísticos. Essa mulher tá virilizada, tá com perfil androgênico, resistência à insulina, você dosa, tá a testosterona altíssima lá. Esse exame é bom. Ou seja, o exame é bom pra falar isso. Só que o exame, ele é ruim pra falar que ela é baixa. Ou seja, ele tem uma baixa curácea pra falar que a testosterona é baixa. Digamos que ele não entende muito bem que ela tá baixa. Ok? Então, por isso que, na mulher, é muito discutido devido à falha do exame pra falar que ela é baixa. Então, o que se recomenda fazer? A utilização da testosterona na mulher se recomenda fazer quando essa mulher passa da menopausa e essa mulher começa a cursar começa a cursar com uma coisa chamada desejo hipoativo sexual. Ou seja, baixa libido, baixa vontade de transar ou baixa responsividade ao sexo. Então, se recomenda fazer a testosterona nesse caso, isso pensando nos conselhos de endocrinologia, se recomenda fazer somente nesse caso. Já outros conselhos recomendam se fazer num caso, por exemplo, como esse, quando é identificado uma deficiência androgênica, que endocrinologia não reconhece esse diagnóstico, mas outras sociedades reconhecem. Então, fica nessa briga, nessa, digamos que putaria de sociedades. Mas, via de regra, é nesses casos pensando no contexto clínico. No contexto performance, estética, se faz um derivado de testosterona nessa mulher. Uma oxandrolona, por exemplo, ou se repõe essa testosterona na forma de androgel em baixa dosagem, para manter uma teça um pouco mais alta e a mulher tem mais qualidade de vida. Só que as recomendações da sociedade são aquelas que eu comentei. Vamos lá. Nossa senhora. O pessoal perguntou que tamanho de pênis, velho. Puta que mano. Doutor, o uso de ideia que a de hidroependrosterona para TPC é favorável ou não vai adiantar nada? Não vai adiantar nada. Não é a proposta, o uso de ideia não entra dentro dessa proposta. TPC, que como eu falei, é um nome que eu não gosto. Não gosto porque é banalizado esse nome. TPC, terapia pós-ciclo. Então, digamos que seria um protocolo igual para todo mundo e não é. na prática, na prática, você vai ver que os medicamentos são, acabam sendo iguais. Só que a forma de fazer para o João vai ser diferente de fazer para o Sebastião, para o Pedro, para o Bruno. Vai ser totalmente diferente. A gente vai pensar a idade, vai pensar o que o cara utilizou, dose que ele utilizou, qual hormônio ele utilizou. Vai depender da plasticidade de testicular, se esse cara ele retorna o eixo mais fácil. O monitoramento das gônadotrofinas LH e FSH vai depender de muito disso. Mas, o DEA não entra como protocolo, não entra ali, não é convencional a utilização de DEA dentro do processo de TPC. Poderia, teoricamente, até porque o DEA é a de hidroepiandrosterona, é um precursor de testosterona. Mas, pensando no processo de restauração do eixo HPT, o alvo é restaurar as gônadotrofinas para a restauração da testosterona intratesticular. Vamos mais uma? Nossa Senhora! Como é feito o cálculo para se ter uma ideia com base de texto na dose usada? Bom, o que acontece? A gente tem que pensar, a gente tem que pensar assim, qual que é a finalidade desse uso de texto? Vamos lá. A galera confunde muito, confunde muito. Fala assim, a galera banaliza muito. Fala assim, Dr. Jorge, eu estou fazendo uma TRT, que eu estou usando um ml de dura semana? Não, isso não é TRT. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em duas situações. Vamos pensar um cara que ele entra num estado de hipogonadismo e hipogonadotrófico, ou seja, devido à deficiência de gonadotrofinas, LH, FSH, ele tem uma baixa função do testículo, então por isso que ele produz níveis muito baixos de testosterona. E vamos supor que foi feito um tratamento de restauração desse nível, seja com clomifeno, seja com HCG, não deu certo, e resolve-se administrar a testosterona nele. Então isso é um processo que a gente chama de TRT, o próprio nome falou, TRT, Terapia de Reposição de Testosterona, até porque esse cara está sintomático, ele está com queda de libido, está broxando, está com humor alterando, entre oscilando muito, humor desmotivado, cansado, esse cara está perdendo massa, está ganhando gordura, enfim, ele está sintomático. Então quando verifica-se, de preferência com duas dosagens de testosterona pela manhã, verifica-se que essa testosterona está baixa, tenta-se um tratamento, não resolve, decide-se aí a administração da testosterona. ok. Fez a testosterona nele, obviamente, se é uma reposição, eu tenho que administrar em dose fisiológica, ou seja, aquela dose que ele produz. Então aproximadamente cerca de 70 miligramas por semana, pensando aí no homem. Diferente da de uma segunda situação, o cara está normal, vamos supor que você está com a sua texto aí de, sei lá, 500, 600 nanogramas por decilitro, naturalzão, você quer dar uma ciclada, ou seja, você quer usar essa texto, aproveitar o benefício dela para um fim estético, um fim, sei lá, de ganho de massa, você quer pegar mais peso, você quer aumentar a sua libido, então existe esse outro uso, que é um uso off-label, que é um uso, digamos que, recreativo, entende? Um cara precisa, outro, o cara não precisa, e o cara vai fazer de firula, digamos assim, ótimo. Então, ao administrar esse texto, a gente consegue estimar quanto que vai dar no exame, então existem alguns estudos para isso. Existe um cálculo que pode ser feito aí, que é um cálculo um pouquinho complexo, que a gente precisa de estequiometria, que é o cálculo estequiométrico, que eu não vou demonstrar aqui, porque precisa de fazer um cálculo através do volume de distribuição aparente da testosterona, pensando no cipionato, é um valor de 14,4 quilolitros, que o volume de distribuição aparente é a dose do medicamento sobre a concentração que você quer atingir no exame. E a partir disso, você pensa na reação de hidrólise desse cipionato de testosterona em ácido carboxílico e na testosterona, então você faz esse cálculo estequiométrico, a partir da massa molecular. Então você consegue estimar quanto que bate no exame. Então depende de alvo terapêutico, ok? Pensando no contexto de testosterona, você faz a administração dentro dos níveis que são produzidos para ter um alvo terapêutico. Lembra que a curva da testosterona funciona como se fosse um U. Doses muito baixas, ruim. Doses muito altas, ruim. Então é importante pensando fisiologicamente você colocar dentro de um padrão mediano, cerca de 500 a 600 nanogramas por decilitro, pensando num alvo terapêutico por um cara que precisa fazer esse tipo de reposição. Fechou? Quer entender um pouco mais disso? ter um tanto de conteúdo postado ali no meu IGTV onde eu explico passo a passo o que o cara pode esperar, quanto que bate. Eu já demonstrei esse cálculo ter um IGTV. Eu só não vou demonstrar aqui que não tem um quadro aqui porque a gente precisa fazer uma reação de hidrólise. Mas eu já demonstrei e é isso aí. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês a respeito do Primo Bolan. Acompanhe o conteúdo. Se você tem alguma dúvida, dá uma maratonada no meu conteúdo. Já postei tudo quanto é coisa aí. Tudo já me perguntaram. Tudo que já surgiu de demanda no consultório. Já fiz vídeo. Adoro passar conteúdo. Existe o grupo do Telegram onde você consegue ter acesso. É um grupo exclusivo do Telegram gratuito onde nós discutimos coisas que não não dou conta de discutir aqui no Instagram devido à complexidade e devido até à questão de ser VIPs. São pessoas mais VIPs. Então, que está lá na minha bio. É só você clicar lá na minha bio. Você dá direto no grupo do Telegram. E também eu tenho um curso chamado Inteligência Anabólica. Aí é um pouquinho mais avançado. São pessoas que querem dar cinco passos além nesse entendimento de esteroide. Nandão, o Minuto Anabólico é uma live que acontece toda terça-feira ao meio-dia. Essa semana excepcionalmente não teve porque eu fiz a live com o Vitor Biso, o grande treinador que está aí no meu feed. Mas semana que vem retornamos com o Minuto Anabólico. Beleza, pessoal? Agradeço a participação de todos. Espero ter ajudado cada um de vocês no entendimento de Prima Bolan. Tamo junto e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.